E o meu nome, cada um vai receber um novo nome, uma nova coroa, já tô ouvindo que tem um sonho já tô ouvindo que tem um sonho, é do seu amigo, bem do nosso beijo, é do seu amigo bem do nosso beijo, gente bendito de meu pai, gente bendito de meu pai Estaberto a igreja Estaberto a igreja Malanata Parabéns o Senhor Jesus Onde o céu, eu ousarei, te tornador de Deus, te tornarei, te tornarei, te tornarei. Onde o céu, eu ousarei, te tornarei, te tornarei, te tornarei.